Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes de o Goku vir o Goku Ultra Instinto Dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui um jogo que eu trouxe há muito tempo atrás pra vocês, que deu vontade de jogar, como eu falei pra vocês, eu tô sem PC ainda, eu tô jogando no celular, que é esse aqui que você mostra as transformações dos seus personagens, tá vendo? Tem o Tranks, o Vegeta e o Goku, eu tenho que passar pelos três e pegar todas as formas no celular, Vocês vão ver as estraladas loucas que vai dar aqui, mas vamos tentar, primeiro o Tranks. Ó mano, pra fazer isso aqui, o primeiro, ó, vou fazer com as duas mãos dar mais certo? Não, uma só. Se eu fazer com as duas, eu vou acabar quebrando meu dedo, ae, virou Sayajin. Cara, isso aqui é complicado o celular, mano, parece que eu vou acabar estourando a tela, tá ligado? Então vamos lá, próximo nível. Super Sayajin. Em cima tem o tempo e a forma, né? Ó. Aí eu consegui, e eu, Sevented bem, next. Ó essa forma dele. É como se fosse um Sayajin mais boladão, tá ligado? Sayajin estilo Brawly. Cara, cansou meu dedo, mano. Essa aqui é só a terceira, ó. Nossa, pega uma forma dele que ele tá boladona, uma forma que ele voltou a ser pequenininho. Acho que esse aqui é o Super Sayajin 2 dele. Calma aí, deixa eu dar uma descansada. Se julga que é complicado por causa disso, mano. Vai, vamos lá. Ó, o 3 já começou a ficar um pouco mais lento, ó. Ó o tanto que puxa pra baixo o ícone ali, mano. Vamos lá. Vai dedão mesmo. Vai um, vai outro. Super Sayajin 2. Em cima você apertou um timezinho, mas, cara, é complicado você bater o seu próprio recorde, mano. Ó, 42 segundos. Essa Super Sayajin dele é legal, mano. Ó, cansei com o dedo, agora vai com o dedão. Nossa, Super Sayajin Rage, galera. Esse aqui eu consegui, ó, 54%. 54 segundos, ó. Tô falando por cento até. Outro transformation. Quando você consegue completar um desse daqui, já libera o próximo pra você, né. O Nomei aqui, que é o Vegeta, né. Esse joguinho, galera, é muito antigo. Eu vou tentar deixar na descrição pra vocês o link pra quem quiser jogar. E testar, bater um recorde muito louco aí. Depois você coloca nos comentários o tanto que você conseguiu. Ó, o primeiro nível aqui é de boa. Você só clica e vai subindo, tá vendo? Completou a primeira transformação. Agora sai a Jhin dele. Next nível aqui. Nossa, já tô apertando já com o dedão direto, porque eu sei que esse Vegeta aqui tem muita forma. Ó. Primeiro você pode até apertar com calma, pá. Mas depois o negócio começa a ficar mais rápido, você já começa a ficar preocupado. Vamos dar um Next aqui. Next. Vamos lá. Aqui. Padrãozinho. Calma. Aí foi. Nossa, ele virou Super Saiyan 4, mano. Esse aqui eu não sabia que ele tava não, ó. Ele virou Super Saiyan 2. Ele foi pra 4, porque ele não existe o Super Saiyan 3 do Vegeta, né. Vamos lá. 34 segundos ali. Cara, vai aparecer um que é impossível passar, galera. Esse aqui são os primeiros ainda. E esse aqui já tem uma puxada monstra pra baixo ali já. Ó o próximo, o Super Saiyan Blue. Calma aí. Nossa, cansou minha outra mão. Nada a ver. Nem a mão que tá clicando que cansou. Vamos lá. É, excelente. Completou o Super Saiyan 4. Super Saiyan Blue. Aqui. Dedão. Vocês não tá vendo a minha cara de desespero pra levantar esse negócio inteirinho, mano. Aê. Super Saiyan Blue Evolution. Eu tinha falado pra vocês um dia que eu gravei esse vídeo, mano. Eu queria um que tivesse mais transformações. Um modo mais basicão desse jogo, assim, tá ligado? Coloca o ambiente fundo e todas as formas de cada personagem. Esse é tão da hora. Ó, um Blue Evolution. Perfeito. Esse aqui eu tô conseguindo fazer com calma. Mas ele tá dando uns puxão monstro pra baixo também, ó. Você tenta fazer isso aqui de boinha. Aê. Ó, o Vegeta ele foi em 1 e 23, ó. Best Time. A auto-transformation é completada. Boto o menuzinho. Agora o Goku. O Goku disse que tem aqui, eu não sei quantas formas que tem. Vamos ver. Ó, o base primeiro. Eu já tô usando o dedão direto pra passar esse negócio, que eu sei que é complicado, mano. Aí se usar um só, já fica mais de boa. Aí, ó. Tá vendo? Nice. Completou. Agora a forma Saiyan dele. Esse aqui eu não lembro se entrega. Chega até a forma Mui dele. Se chegar, eu acho que é uma Mui bem antiga, tá ligado? Por causa dessas sprites aqui são antigas, não são as novas. Aí, 22. Super Saiyan 2. Pode ver que ele levantou a perna ali, parece que ele vai sentar num touro ali. Tá no cavalo. Vamo lá. Super Saiyan 2. Esse aqui é o mais complicado por causa dos negócios do lado, mano. Por causa das puxadas monstras aqui, o negócio da... Aí, já foi. Aqui, excelente. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. Essa parte aqui é antiga, mas que é legalzinha também, mano. Nem se compara as novas, mas, né? Calma aí. Usar um pouco o dedo aqui de boa. Aí. Super Saiyan 4 dele. No mesmo estilinho do Vegeta que é ali. Vamo lá. Next level. Super Saiyan 4 também é de boa. Nenhuma treta. Olha que legal o cabelão dele mexendo. Se eu descer de volta, ele perde a transformação. Ah, não lembro, mano. Acho que ele não acaba perdendo a transformação, não. Mas, ele dá um... Ele para lá embaixo, mano. Ó, um God. Formar God esse aqui também é legal. Um próximo. É a aura que é doideira dele, mano. Vamo lá. Desce aqui depois. Desce aqui, acho que ele vai do do Blue. Não lembro se tem outro instinto e o outro, mano. Eu tô fazendo no modo normal, galera. E dá pra você ver um puxadão louco ali. Aí. Blue. Aqui. Agora tá puxadona mesmo, ó. Esse aqui eu não lembro se tem Blue ou o que, hein. Mas deixa eu usar outro dedo aqui pra clicar. Porque senão... Vai deixar blá, ó. Caramba, o Blue é assim, mano. Rapaz. Completei o nível Blue. Agora eu acho que o Blue caiu o que, hein. É. Só pra ferrar tem um caiu o que ainda. Cara, eu tô usando o dedão aqui pra fazer isso aqui. Pra mesmo a primeira parte. Vai ficar com os dois dedos, não adianta nada? Não, porque ele buga, ele para. Se você usa dois dedos ali, ele buga. Passa na metade, pelo menos, se você me for favor, parceiro. Da metade pra cima eu consigo fazer esse negócio. Caramba. Aí passou da metade da SUS. Mas a puxada louca aí tá dando pra baixo ali não tá compensando muito, não. Vamos ver. Nossa, agora foi sofrido. Até doeu o braço agora. Nice. Consegui desbloquear o Super Saiyan Blue. Esse é o Blue caiu o que? Deixa eu dar uma descansada aqui. Esses jogos aqui eu achava muito doideira, mano. Ela fez um turum tum aqui. Ah, depois eu respondo. Ah, Blue caiu o que? Vamos lá. Nossa, tô com uma tremedeira louca aqui pra conseguir pegar esse outro instinto aqui. Calma aí, cansei. Olha isso, mano. Calma aí. Ah, mano, mentira que tem MUI. Pra mim é só outro instinto, só. O jogo é um monte de gão, mano. Como que isso aqui tem uma versão MUI? Calma aí. Respira e vai na fé. Cara, no celular é bem mais complicado. Pra quem não sabe, a última vez que eu gravei isso aqui, eu tava fazendo pelo emulador, mano. Pelo emulador você clicando no mouse. Aqui. Esse aqui é que você clicando na tela, mano. Aí complica mais um pouquinho. Deixa eu ver, vai. Vamos lá. Último nível. Calma aí. Cara, não posso enforçar muito aqui não, porque esse negócio ele dá uma puxada, mas... Parece ser mais suave pra finalizar isso aqui ainda. Ó, porque ele tá deixando ficar aqui, ó. Deixa eu ver se aperde, galera. Se perde a forma. Esse é o negócio que eu tava com dúvida pra ver se você tava mesmo, cara. Será que ele perde a forma? Cara, é pior que perde, mano. Então esse negócio vai pegar a forma, você só consegue parar quando aparece a mensagem, tá ligado? Aquela mensagenzinha do início do negócio. Calma aí. Vai dedão, vai dedão. Nossa, eu tô clicando... Pra quem não sabe, como eu tô segurando o celular, eu tô clicando lá no S, mano. Tô clicando no S na parte de cima ainda. Calma aí. Deixa eu descansar as duas mãos. Cara, o jogo parece ser bestinha, mas... Meu Deus, é legalzinho jogar... Eu diverti jogar isso aqui. Calma aí, deixa eu dar o next. Respira. Bora. Dá uma pelada com o dedo... Dedo tremido aqui. Pra subir mais esse negócio aqui. Oxe, calma aí, parceiro. Igual que tá no finalzinho. E legal que você também pode bater o seu próprio recorde aqui, mano. Aí consegui. Oxe, ele deu uma parada ali em cima lá, mas não tava querendo passar não. Prossegui não, ó. Outer transformation completo. Isso que eu falei pra vocês, tá vendo? Se esse jogo aqui tivesse mais, mano... Aqui as sprites. Eu acho que não tem nenhum... Ah, ó. Esse The Crew Master aqui. É legal os sprites dele. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui. Esse aqui eu acho que não. Só esse The Crew aqui. Majin Vedito 9.5 também. Angry Boy é muito antigo. Eu lembro dos de Mugen dele. Tendo Mugen aqui. Green. Bonsai. Bonsai. Songo Han. O resto aqui tudo é antigo, galera. Por causa dos sprites que tá aqui. Imagina o cara criar um jogo assim, só que com vários personagens. Com várias casinhas aqui. Só de carregar. Cara, fica aí doideira, mano. Cada transformação ainda que aparecer aqui. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Hoje eu vou ver se eu consigo... Não sei se vai dar tempo, porque esse vídeo vai ser um pouco tarde. Se der tempo eu trago outro vídeo pra vocês. Vou tentar achar outro jogo que eu jogava aqui. Que eu jogo no emulador, porque eu não lembro mais nenhum. Só lembro das séries que eu tava trazendo, né? O Silent Prince eu não sei se eu vou trazer, porque eu tô trazendo o Legendary of the Warriors. Que seria quase a mesma coisa, só um pouco diferente, né? Um você compra, o outro você conquista. As partes dos personagens. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Curtiu, chequei o like, apoio em vídeo, seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.